Você sabia que o Biotônico não dá fome? É, eu sei, eu sei. Isso que eu acabei de dizer abala a infância de muita gente que acreditava que o Biotônico Fontoura dava uma fome de leão. Mas, na verdade, é que não existe nada em sua composição capaz de fazer isso. O Biotônico é, na verdade, um suplemento mineral com substâncias que fornecem ferro e fósforo, criado em 1910 pelo médico Cândido Fontoura. Ele desenvolveu a fórmula para ajudar no tratamento de sua esposa, que tinha uma saúde debilitada. Cândido era amigo do escritor Monteiro Lobato. Então, ele teve a brilhante ideia de entregar, junto com o Biotônico, um livreto do Jeca Tatu, personagem de Lobato. Na história, Jeca tinha amarelão, uma doença que deixava ele magro e sem energia. Então, o médico receitou o Biotônico para abrir seu apetite. A história diz que o Biotônico deixou ele bonito, corado, forte como um touro. A preguiça desapareceu e, quando ele agarrava o machado, as árvores tremiam de pavor. Era pan, 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 pan. Horas seguidas. Resultado? A história do Jeca Tatuzinho chegou a milhões de pessoas e criou-se a ideia de que o Biotônico Fontoura dava fome.